A rodovia que liga os municípios Palmas e Coronel Domingos Soares continua em obras. O contrato de mais de 49 milhões contempla terraplenagem, pavimentação da rodovia, drenagem, ciclovias, remanejamento de interferências, sinalização e obras complementares, como cercas, passeios, lombadas, defensas, abrigos de parada de ônibus, paisagismo, desapropriação e melhorias ambientais. Uma obra de 27 quilômetros muito importante, principalmente para o município de Coronel Domingos Soares, que deve ser entregue entre agosto e setembro de 2020, conforme o cronograma de agora. A gente teve várias tentativas com várias empresas e ninguém se propôs a vir enquanto não tivesse asfalto, pelas dificuldades, né? Quando tem chuva é barro, quando não tem chuva é pó. Então é bem difícil, né? Trazer mercadorias, se estabelecer aqui é bem complicado. A PR-912 sempre foi motivo de reclamação da comunidade pelas dificuldades de tráfego. Há muitos anos já é uma discussão, há mais de 20 anos, que vem se discutindo a questão dessa rodovia, muitas críticas, muitas desavenças, muitas promessas e agora acho que o coronel vive um momento certo, um momento ímpar. A via foi estadualizada entre 2009 e 2012. Depois de anos, veio a autorização da obra e, enfim, contrato assinado, obedecendo todos os trâmites legais. As obras começaram em julho de 2012 e não pararam. Fazendo o caminho Coronel a Palmas, o lado direito da via, a base em alguns quilômetros está pronta para receber a malha asfáltica. Podemos dizer que 50% da obra já foi executada. Os motoristas precisam redobrar a atenção ao trafegar por aqui, devido à movimentação de máquinas e trabalhadores. Ao longo do percurso, há placas indicando a redução de velocidade e pedindo atenção. Do jeito que estava, ninguém queria investir em Coronel Domingos Soares. A pavimentação traz esperanças. A gente está com boas esperanças, que venham novas indústrias, novas firmas, onde se gerem vários empregos e com isso promovam o crescimento do município. Hoje dependemos dessa ligação asfáltica para que esse crescimento aconteça. E aí Obrigado.